Chego sempre de vacinho As energias, este apago me acalenta Mas a noite me arrasta Você briga, faz pirraça Diz até que não me ama Mas acaba concordando Mesmo triste e chorando Sabe que a noite me chama Sou andarilho Eu vivo em cima dos muros São sete vidas Todas suas, eu juro Se eu nasci Para viver no breu Meu coração Foi feito pra ser seu Não fico longe muito tempo Logo ouço seu lamento E é hora de voltar Do tchau pra tua já vou indo Você no portão sorrindo Pulo pros seus braços O aconchego do meu lar Mas a noite me arrasta Você briga, faz pirraça Diz até que não me ama Mas acaba concordando Mesmo triste e chorando Sabe que a noite me chama Sou andarilho Eu vivo em cima dos muros São sete vidas Pra escapar dos apuros Vivo cantando Vivo cantando A inspiração vem da lua Eu sou feliz Eu sou um gato de rua Vivo cantando A inspiração vem da lua Eu sou feliz Eu sou um gato de rua Vivo cantando A inspiração vem da lua Eu sou feliz Eu sou um gato de rua Vivo cantando Vivo cantando